Oi, e hoje a gente tá voltando aqui com a Maria Flor, esse novo modelo aqui do canal. Vocês estão acompanhando, nós já fizemos algumas partes, né? Fizemos os braços, a mão, o antebraço e o braço. Já fizemos, já tá aí no canal. Também já postei no canal a montagem do corpo, né? Porque nós usamos miçangas na parte interna, e essas miçangas permitem todos esses movimentos. Todo o passo a passo desse corpinho, eu vou estar trazendo aqui no canal, e é gratuito, tá? Todo o passo a passo é gratuito, basta você acessar o canal que você vai ter contato com todas as partes. Nesse modelo, né, da Maria Flor, estou usando esses três tamanhos de miçanga. Essa pequenininha de um centímetro, essa um pouco maior de um centímetro e meio, e essa um pouquinho maior de dois centímetros, tá? São esses três tamanhos que eu vou estar usando na Maria Flor. Fizemos os braços, e agora a gente vai fazer as pernas. Eu tô usando essa cor blush, né, com agulha 175, é a linha Anne. Mas você pode usar a linha que você quiser, com agulha que você quiser, sabendo que ela vai ficar de tamanho diferente, de acordo com a linha que você usar, tá bem? Então, a gente vai fazer aqui o pé da Maria Flor. A gente inicia o pé com o anel mágico de seis pontos, tá? Lembrando que todo o passo a passo é gratuito, mas se você quiser adquirir o PDF, o PDF está à venda na lojinha virtual, que tá no link aí abaixo, na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar. Primeira carreira, seis pontos no anel mágico. Segunda, seis aumentos. Seis aumentos vai dar um total de doze pontos na minha carreira de número dois. Lembrando que esse é o pezinho da Maria Flor, esse novo modelo aqui do canal, tá? Todos os meus modelos são autorais, né, não é cópia de nenhum outro modelo, então é criação mesmo minha, tá? E aí eu venho trazendo aqui as novidades pra vocês. A terceira carreira é um ponto e um aumento por toda a volta, dando um total de dezoito pontos na minha carreira de número três, ok? Então, primeira carreira, anel mágico com seis pontos, a segunda, seis aumentos, e a terceira, um ponto e um aumento por toda a volta, que vai me dar um total de dezoito pontos. Então, minha carreira de número três vai ficar com um total de dezoito pontinhos, tá? E aí eu vou repetir dezoito pontos da minha carreira quatro até a minha carreira quatorze, tá? Todas as carreiras até a quatorze com dezoito pontos. Olha lá como já ficou a pontinha do meu pé. E aí eu começo a minha carreira quinze com três pontos, vou fazer três pontos, depois três aumentos seguidos. Depois dos três aumentos, eu vou fazer uma sequência de doze pontos, tá? Então, a minha carreira quinze vai ficar com um total de vinte e um pontos. Lembrando que esse é o pé da Maria Flor, tá? Então, é só ir anotando tudinho e depois confeccionar a sua bonequinha. Tá? Então, a minha carreira quinze vai ficar com um total de vinte e um pontos, ok? E aí eu começo a minha carreira dezesseis, onde eu vou fazer três pontos. Depois dos três pontos, eu vou fazer seis aumentos seguidos, tá? Seis aumentos, faz com calma, devagar, pra não pular nenhum pontinho, tá bom? Então, vamos lá fazendo seis aumentos. E vocês já sabem, qualquer dúvida, é só colocar nos comentários. Não esqueça de se inscrever, pra todas as novidades vocês serem sinalizados, tá? Ativa aí o sininho, pra vocês não perderem as novidades. Então, depois que eu fizer os seis aumentos, eu vou fazer uma sequência de doze pontos, fechando a minha carreira de número dezesseis, com vinte e sete pontinhos, tá? Então, tô fechando aí a minha carreira dezesseis, com vinte e sete pontos. Agora, começa a minha carreira dezessete, onde eu faço de novo três pontos, iniciando, né? Três pontos. Depois desses três pontos, eu vou fazer um ponto e um aumento por seis vezes. Então, ó, um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. Um ponto, eu vou repetir essa sequência seis vezes. Um ponto, um aumento. Novamente, um ponto e um aumento. E eu vou repetindo isso por seis vezes. Depois que eu terminar essa minha sequência de um ponto e um aumento por seis vezes, eu vou fazer uma sequência de doze pontos, tá? Doze pontos. E vou fechar a minha carreira de número dezessete. Eu vou fechar essa carreira com trinta e três pontos. Um ponto e um ponto e um aumento por seis vezes. A minha carreira dezessete, eu vou fechar com trinta e três pontinhos. É um pé bem fácil de fazer, não tem muita dificuldade. E o resultado é bem bonitinho, vocês vão gostar bastante. Porque o tornozelo fica bem bonitinho. Agora, começando a carreira dezoito, eu vou fazer dois pontos. E agora, eu vou fazer onze diminuições seguidas, é isso mesmo. Onze diminuições. Então, toma cuidado pra não pegar nenhum ponto, tá? Pegando sempre pelas alcinhas da frente. Toma cuidado pra não pegar nenhum ponto que você já tenha diminuído anteriormente. Vamos fazer onze diminuições. Pegando sempre pelas alcinhas da frente. Pra não dar nenhum defeito, né? Na hora de diminuir. Onze diminuições seguidas. Com essas onze diminuições, nós vamos dar o calcanhar da bonequinha, tá? Então, onze diminuições. Vai ficar bem marcado o calcanhar dela. É um modelo muito bonitinho, tá? Não é cópia de lugar nenhum, é criação própria mesmo. Então, ó, onze diminuições. E após essas onze diminuições, eu vou fazer... Deixa eu terminar aqui as diminuições, tá? Eu vou fazer um ponto, depois dessas diminuições todas, eu vou fazer um ponto e um aumento por quatro vezes. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Vou fazer isso por quatro vezes, tá? Um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Por quatro vezes. E fecho com mais um pontinho, dando um total de vinte e seis pontos nessa minha carreira. Um ponto e um aumento por quatro vezes. Depois dessas seis diminuições aqui, vou fazer uma sequência de mais treze pontinhos. E aí, eu termino a minha carreira de número dezenove com vinte pontos. Com vinte pontos, tá? E aí, nessa hora, eu já posso encher um pouquinho a peça, se eu quiser, tá bom? Já dá pra encher um pouquinho. E aí, a gente vai fazer mais um pouquinho. Vamos fazer agora a carreira vinte? Onde eu vou fazer um ponto. Três diminuições. Três diminuições. E uma sequência de treze pontos. Minha carreira vinte vai ficar com um total de dezessete pontos, tá? Depois que eu fizer aqui, eu vou fazer mais treze pontinhos aqui. Pra fechar a minha carreira de número vinte. Ela vai ficar com um total de dezessete pontos. E aí, eu vou fazer a carreira vinte e um também com dezessete pontos, tá? Essa é a carreira vinte. Eu tô fechando com dezessete pontos. Eu vou fazer a carreira vinte e um também com dezessete pontos, tá? Mais uma carreirinha aqui, que é a vinte e um com dezessete pontos. Então, olha lá. Já fiz até a minha carreira vinte e um. Olha o meu pezinho como tal. Calcanhar bem marcado. A pontinha do pé. E aí, nesse momento, eu vou começar a colocar enchimento. Tá? Podia ter colocado um pouquinho antes, mas agora também dá tempo. Não vou colocar muito enchimento lá na ponta do pé. Porque depois a gente vai costurar, dando uma dobradinha. Eu vou colocar o enchimento aqui, ó. Vou marcar bem o calcanhar. Depois a gente vai dobrar aqui e vai costurar a pontinha do pé, tá? Então, eu vou colocar pouco enchimento aqui na ponta. Não vou botar muito, não. Então, só um pouquinho. Porque depois a gente vai costurar. Vou colocar mais enchimento aqui, porque eu quero marcar bem o calcanhar, ó. Deixar o calcanhar bem marcadinho. Tá? Depois eu vou costurar aqui. E aí, a gente... Passar uma costura aqui na quinta carreira, né? Quinta carreira que eu já mostrei pra vocês na hora da montagem. Ó o pezinho que graça que fica. Tá? E aí, agora, nesse momento aqui... Tá? Eu coloco um pouquinho de enchimento e vou colocar aqui a miçanga. É essa miçanga aqui que eu tô usando de um centímetro e meio, aproximadamente. Ela fica aqui. E aí, eu venho entre as carreiras dezenove e vinte. Ó, tá vendo? Coloco ela aqui. E entre as carreiras dezenove e vinte, eu vou passar uma linha. Já vou deixar aqui marcada a posição onde depois eu vou prender ela no corpinho, tá? Então, eu venho aqui. Eu conto aproximadamente entre a carreira dezenove e vinte, tá? E vou passar aqui o fio pra marcar exatamente onde eu quero que o meu calcanhar depois fique preso na perninha, tá? Então, eu vou passar esse fio aqui. Ó, passei aqui o fio. Tá bom? Já mostrei na montagem, mas tô mostrando de novo aqui. Deixo esse meu fio aqui pra eu saber exatamente onde tá o buraquinho da miçanga. E aqui em cima eu vou fazer um ponto e uma diminuição por cinco vezes, porque eu quero fechar, né? Um ponto e uma diminuição por cinco vezes. Tá? Deixa eu puxar aqui minha linha de marcação, ó. Vamos lá. Um ponto. E uma diminuição, vou fazer isso por cinco vezes, um ponto, uma diminuição. Novamente, um ponto. Opa. Já até me perguntaram, se não tiver as miçangas, eu até direcionei, né? Faz uma bolinha de crochê aproximadamente desse tamanho. Deixa ela bem cheinha e coloca ela aqui dentro, porque o importante é que esteja firme, né? Esse pedaço esteja firme, pra que a linha, quando passa, não dê aquela deformada naquela partinha, né? Aquela partezinha do pé, tá? Então, ó. Fazendo um ponto e uma diminuição por cinco vezes. E depois eu vou fechar. Com mais dois pontos. Vai me dar um total de doze pontinhos nessa minha carreira vinte e dois. Tá? Tô fechando aqui. E aí, depois... É... Depois que eu terminar essa minha carreira vinte e dois, eu vou fazer a minha carreira vinte e três com seis diminuições. Tá bom? Vou fazer ali as diminuições. E o meu pé já tá pronto com o tornozelo, ó. Vejam que o tornozelo é a miçanga. Tá? Então, ele fica assim, meio tortinho, meio calcanhar, meio... Né? Com aquele tornozelozinho. E é essa a intenção mesmo, tá? Então, ele fica prontinho assim. E agora, a gente já tem o pé da Maria Flor. Espero que vocês tenham gostado, né? Dessa parte até aí. No próximo vídeo, eu vou trazer a perna. Depois, a coxa. E por fim, a cabeça e o corpo da nossa Maria Flor. Tá bom? Então, ó. Já fizemos a mãozinha, que tem esse movimento. Fizemos o antebraço e o braço, né? Fizemos todo esse passo a passo aqui no canal pra vocês, ó. Esse movimento bem legalzinho. É uma boneca toda articulada e a miçanga fica por dentro. Então, não tem perigo nenhum, mesmo pra uma criança menorzinha, tá? Então, ó. Tem esse queixinho e essa cabeça que nós vamos fazer no próximo, né? Nos próximos vídeos que estão chegando. Vamos fazer essa perninha, né? A coxa. Pra que vocês possam acompanhar aí e produzir muitas marias flores. Beijinho. Até o próximo. Tchau.